Hoje eu quero te ensinar um ritual que eu faço e com certeza, se você também fizer, pode ter bons resultados. Eu aprendi com os meus antigos que o quarto onde a gente dorme deve ser um lugar tranquilo, de preferência sem muitas coisas, sabe? Um lugar que a gente possa dormir, descansar. Aqui eu tenho uma bacia com um preparado de manjericão. O manjericão é uma erva morna que tem o propósito de acalmar, tranquilizar. Eu aprendi que a gente pode colocar do lado direito de onde a gente dorme, manjericão. Aqui no meu quarto eu tenho uma imagem do Dr. Bezerra de Menezes, um copo d'água, algumas flores brancas e eu sempre deixo uma velinha branca, desta forma. Se você está passando por muitas dificuldades, se você está percebendo que as situações não estão agradáveis ou muitas brigas dentro da sua casa ou no seu relacionamento, experimente colocar uma bacia com um preparado de água, manjericão e um pouquinho de canela. Você pode deixar apenas uma noite durante a semana, apenas uma noite. E você vai perceber que você vai ter bastante força, bastante energia boa. No dia seguinte você pode jogar a água na pia para virar a água corrente. As folhas depositar em um vaso ou jardim. Essa é uma dica. Eu sou o pai Francisco Borges e gostaria de compartilhar isso com vocês. Traz bastante harmonia, traz bastante força e prosperidade no seu lar. Eu sou o pai Francisco Borges e gostaria de compartilhar isso com vocês. Eu sou o pai Francisco Borges e gostaria de compartilhar isso com vocês.